Estamos aqui com o nosso, como o Roquinho chama, a lenda, estamos com a lenda da mão pescando. Matar tudo aí para todos os pescadores do Brasil aí, Petrone de Cotilha, vamos lá, começou. Um abraço aí para todos os amigos do Sinu com a Arte e amigos para sempre. E é nóis. Patrocínio Estão.